Então gente, vamos continuar da onde paramos, que era alertar o Shintani Que... caramba, como que é o nome da outra... grupo lá? Caramba, deu um branco agora, peraí Que orei, que orei, nossa Cara pipocaram o mano ali Agora talvez vão atrás do advogado que livrou a cara do outro Yakuza Que matou o parça deles, né Então os caras tão apagando geral aí, velho E tipo assim, a gente ajudou, né, a livrar a cara do outro mano lá, né Então vai dar zica? Não sei Mas, com certeza, né Ó, viu o trailer que saiu da série Like a Dragon? Pior que eu vi... não, saiu o trailer ou só aquele teaser lá? Vamos lá, vamos conversar aqui com ele Ah então, mano, você tá fudido, cara Os caras vão meter bala em você aí, velho Vão furar seu paletó Vou enxergar a zeitão É isso, cara, que desculpa É isso aí, velho Secsicó que me já libertaram Deu menos que me desculpa Os caras vão se desculpa Mãe também. Eu morrido Aqui Zuspa Eu tô boicoso Você vai se derrubando a desculpa Você saibido Você fez? É isso aí O que é que você está fazendo? Sim, sim. O esquema que está acontecendo é o Hamura. Você está com um golpe de futebol. Você está com um golpe de futebol. Bom dia, boa tarde, boa noite. E... Com um sujeito, o que é que o Hamura que está fazendo, é muito perigoso. É você. Hã? Então, cuidado. Hoje eu estou falando isso. Então, eu vou fazer o que eu quero fazer. Não, não é? Você não vai chegar ao Mogra. Você não vai chegar ao Mogra. Você não vai achar o que você quer dizer. Mas... O Mogra não é assim. O que é isso? Você conhece alguma coisa? Eu não conheço o Mogra. Você me perguntou algo de algo? Eu conheço tudo, tudo. Se você mais um Mogra me matar, você também tem o que você tem! Não é isso, não é? Tem um ex-missor que tem um ex-missor. Você tem que aprender! Eu não sei! Você não tinha que falar sobre o que você quer dizer? Ele não pode sair falando que ele conversou com o cliente, né? É, rapaz... Vai morrer! A gente vai ter que salvar esse f*** aí, né? Mas tudo bem. A gente salva, né? Se for preciso. O que é que você quer dizer? A gente vai ter que salvar esse f***. Vai ter que salvar esse f***. Um... Mais uma coisa aqui. Você é bom. Um... 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 Tá bom. Entendi. É o Tender. Ih, olha lá. Os caras vão encher a cara de novo. Tá bom. Bom. O que a gente tá pendente de fazer? Ah, tem um encontro, né? Com a Sana. Será que eu vou lá, mano? Percadinha Eu acho que aquele stalker lá Estava atrás dela Acho que agora vai dar problema, hein? Vamos de encontrinho Pra quem não sabe, a gente tá tendo encontrinho, né? Com uma... Uma futura idol aí, né? A gente conheceu na praça, tocando violãozinho Aí meio que eles tão aí De negocinho, né? Não sei, né? Às vezes vem até namorar aí, estranho O jogo tem, vocês querem um de namoro aí? Ah, é Olha lá, a propaganda lá Hora de encontrinho, então? Ué Ah! Errando, velho Caralho, ela tá de peru Ai, cara Ou ela pintou? Não sei, pra disfarçar? Nossa, eu não sei se ficou bom, não Ah, é uma peruca Por isso tá estranho Ai, é Ai, é Ligeira aí, tá vendo? Tá vendo? Agora as pessoas não vão notar quem eu sou É, que nem uma celebridade verdade Ó, tem que permanecer anônima Por isso que eu uso boné Ó, e fone Agora, onde devemos ir? Bom, a gente já foi nos dardos Pô, a centro de beisebol Caralho É que sempre muda o gameplay do beisebol E eu sempre me dou mal pra caramba, velho Sei lá Mas é o único que falta, né? Deixa eu colocar a câmera um pouquinho pra cá Na arcade, o que que a gente jogou? É, a gente vai... Na arcade, o que que era mesmo? Cara, eu não lembro A gente acabou jogando alguma coisa? O que a gente jogou? O dardos foi legal Até porque o chat ensinou a jogar finalmente E cara, sabe uma coisa curiosa? Deve até falar aqui, cara Lembra que essa semana a gente jogou um joguinho lá Que tinha negócio de perguntas e respostas E tudo mais, né? Aí uma das perguntas, cara Era justamente quantos pontos Valeu o bull, né? Tipo, caralho Como que é? A expressão no Brasil? O do centro lá, né? O zays lá Como que é, mano? Caralho, no Brasil tem a expressão Bom, enfim Mas é do meio lá E cara, eu só acertei a pergunta Porque é na mosca, né? Não, mas tem eu acho que um ou outro Não tem? Enfim, mas é o do centro lá Aí quantos pontos valiam Esse do centro, tá ligado? E aí... Foi por causa do jogo, cara Olha só E o chat aí que tinha ensinado Bom, vamos lá no beijo, então Ah, vocês foram pro escritório do Yagan A gente acabou não indo pro arcade, então? Onde tá o centro de rebatidas? Então, já era Bora Já era Acho que a gente não chegou aí no arcade mesmo, não Acho que ia pegar bichinho, será? Pô, já pegou Enfim Bom, vamos embora, então Então é assim que o centro de rebatidas parece Ah, tem um ruim quanto eu pensar Ó É, eu tô... Espero que eu consiga acertar ela na bola Por que eu não te mostro como tu faz? Logo eu Tá, beleza, então Chance de impressionar ela Eu vou tentar Acho que era bom ir de... Teclado e mouse, né? Ah, como que vai? Não é aí aqui? Pra continuar Esse aqui deve ser o mais fraco, né? Bora Nossa senhora Que sensível Ai, cara Mano, olha a sensibilidade disso, cara Não faz sentido Se não se mexer A gente... Tá bom Nossa, velho Cara Deixa eu... Acho que eu vou com o controle mesmo, velho Tá muito sensível o mouse Nossa Quando mexe não dá não, pô Caraca Nossa E com o controle não fui nem esse que não se mexeu Deixa eu ir com o mouse de novo Olha isso, cara Tá boa, gente Ah, será que tem como diminuir a sensibilidade? Nossa Foi muito ruim Eu não acertei nenhum do que se mexeu, velho Tá sentindo mal, tá? Por isso que eu não queria vir no beisebol, cara Eu sabia que ia dar ruim, velho Meu Deus do céu Não se preocupe Todos nós temos um dia ruim Esse foi o completo posto de maneiro Ai, cara Não vou Pô, mas Será que você vai prejudicar Nosso encontro, cara? Poxa, aí é triste, hein Foi muito divertido Ver você Se lascar Todinho Ó Ih, olha lá Finalmente vai poder tirar Essa peruca Agora Sobre o que falaremos hoje Ih, rapaz Ahn Como ela tem Se tá Tirar foto É foto, né Sempre começar com uma fotinha Eu melhorasse as expressões dele, né Caraca Nossa, esse sorriso Que coisa horrível Tirar uma selfie Tá bom Se você está muito bem, né Ela pode me enviar depois Ela é mó legal com a gente, né Mesmo tendo ficando uma porcaria Tá, se eu disfarro, vamos falar sobre ele Então como está a indústria Como a indústria tem tratado você atualmente Estou muito mal acostumado com os holoforts Estou muito mais acostumado com os holoforts Do que antes A única coisa que me preocupa É uma das políticas da minha agência Qual que é? Já que eles priorizam muito Em divulgar seus talentos como jovens E romanticamente disponíveis Ihhh Vocês estão ligados Isso aí dá uma treta, né Uma política de não namoro Até os seus 27 anos de idade Caraca Então é isso que está te incomodando Não há muito o que você pode fazer Isso com certeza é um problema Cara, isso é ridículo demais, né Meu Deus Com certeza é um problema Eita, mas Nem enxou a barrinha Como isso é um problema para você, ué Cara Não, são 8 anos Ela tem 19, né Oito anos teria que esperar, velho. Meu Deus. Ainda assim, roubar o romance de uma garota em um momento tão crítico da sua vida, isso é coisa curiosa fazer. Pois é, né? É como se eu não esperasse isso, mas sempre estive pronto para abrir mão da minha vida pessoal pela minha carreira como cantor. Ou pelo menos é o que eu pensava. Hoje em dia, não tenho tanta certeza. Talvez eu só precise tirar algum tempo para refletir. Tempo em refletir. Você tem tanta coisa para lidar desde a sua estreia. Ah, você virou. Teve uma atleta japonesa lá que foi banida dos jogos lá. Eu mandava para casa lá porque pegaram ela bebendo e fumando. E ela tinha 19 anos, cara. Lembra que a gente estava na dúvida aqui? E aí, tipo, essa aqui também, a Sana tem 19, falou que não podia beber, né? Aí a gente chegou lá no 20 anos, né? Não, por um ano. Ela foi expulsa, velho. Rapaz. Foda. Aí teve uma brasileira também que foi expulsa porque saiu da vila olímpica lá para encontrar o namorado. Tirou foto em frente à torre e foi postando stories. Postou no stories, cara. Postou stories. Mano, é difícil julgar assim a cabeça da pessoa, né? Num evento tão desse tamanho, mas ela quer a chance de uma vida, né? Caralho, mano. Dá para segurar no cigarro e na bebida. Essa do cigarro e da bebida, acho que ela já está ultra nervosa, né? Sei lá, velho. Aí acabou sucumendo. Mas caralho, para encontrar um namorado, velho. Porra, não dá para aguentar um pouquinho só, velho. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Assim que você é formado, em quê? Em live stream avançada. Digo, o que não fazer? Eu mostro o que não fazer como streamer. Basicamente isso. Ah, é. Você promete que não vai rir? Caralho, acho que eu vou tirar um pouquinho dos gatos, né? Ah, olha isso, velho. Barulheira de gato. Coloquei quatro gatos aqui dentro, né? Não me lembro muito se eu te disse isso, mas na verdade tem alguém que eu gosto. Olha, quem será, hein? Ah, é. Então, quando você está escrevendo letras para sua canção de amor, ela estava se referindo a alguém real? Sim. Graças a ele, eu finalmente posso colocar meus sentimentos sem me preocupar que isso foi falso. Olha aí, gente. Quem será que é, hein? Será que é o Gilmar, velho? Ai, ai. Vamos ver, né? Ai, ai. Tá, mas se eu tiver que deixar ele ir, então, eu temo que não irei conseguir escrever do meu coração. Afinal, o amor é o que dá poder à música. Às vezes uns guys também. Quem ela gosta? Será que está trancada ali? Ah, acho que eu tenho... Não dá para usar ainda, né? Pera aí, acho que... Deixa eu arrumar o ventilador aqui, né? Ah, não, acho que dá sim. Sobre o cara que você gosta... Eita, acho que aqui o negócio vai ser sério, hein? O que tem ele? Como ele é? Tem cara de mendigo. Seria uma ótima pergunta. Bem, esse foi um ótimo fracasso. Talvez eu pergunte sobre ela alguma... Ah, por isso estava trancado lá. Tá. No momento, eu não sabia dizer se era você. Você tem uma vibe totalmente diferente quando está loira. Então, você... Do que você gosta mais? Loira. Seu cabelo normal é melhor? Normal, né, gente? Pô, eu não sei se eu... Mas eu não sei qual que daria mais ponto, tá ligado? Acho que é normal, né? Eu falo normal, né? Acho que eu mandei mal, hein, gente? Ai, ai. Não, meu. Eu só prefiro o visual mais natural, eu acho. Ah. Não sei. Acho que deu bom, sim, pô. Deu bom. Ah, pô. Cai, cai na armadilha, gente. Cai na armadilha, velho. Então, você gostaria de... Uma garota com cabelos liso e curtos e uma cor discreta? Bem, sim, ó. É só falar, não. Eu gosto do jeito que você é. Sei lá, né? Ah, é. Ah, mas deu certo, hein? No filme deu certo, né? Ai, ai. Sobre aquele... Aquele cara que você gosta. O que tem ele? Fingir que você o conhece. Acho que eu sei quem ele é. Ou pelo menos tem uma ideia. Ai, ai, ai. É claro, detetives têm... Olho pra esse tipo de coisa. Mas se você quisesse me dar uma dica pra começar, eu não me importaria. Mas não que eu precisasse de um... De uma... Ou algo do tipo. Ok, né? Não muito sutil, né? Acho que eu poderia te dar uma dica de caridade. Você tá ligado que os mods conseguem ver ainda, né, ô Neto? Esse trequinho aí, né? Ai, ai, ai. Não, não, é muito sutil, né? Não, 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 não. Tá. Você é o melhor. Você é o melhor. Aqui. Então, o homem que capturou meu coração... O que tem ele? Ele é gentil. Confiável. Alguém que você pode contar pra fazer rir ou chorar. Até mesmo quando estiver tendo o pior dia da sua vida. É por isso que eu gosto de passar muito... Passar meu tempo com ele. Na verdade, parece que nós nunca passamos tempo suficiente. Já que ele passa tão rápido. Eita. Rapaz. E sempre que estamos juntos, eu me encontro desejando que nosso dia nunca acabe. Por mais irrealista que isso soe. Caramba. Parece que esse é um cara incrível. Eu conheço ele. Isso é tudo que você irá saber, Yagami-san. Um cara bom, hein? É seu Gilmar mesmo. Chega de raciocínio indutivo. Eu não aprendi nada. Ó. Tá, vai ficar pra próxima, gente. Ai, ai. Sinta-se à vontade pra vir sempre que precisar se distrair. Pense nisso como seu santuário privado ou algo do tipo. Mas isso não iria entrar em conflito com o seu trabalho? Eu poderia usar uma nova... Ó. Então, quanto você vai me pagar? Ó. Ih, rapaz. Logo ele. Todo fodido, né? De grana. Coitado. Deixa eu só abrir um negocinho aqui. Tá. Te aviso depois. Ih, olha lá. O cara vai mandar pra agência lá ferrar com ela, velho. Lascou, gente. Aí, ó. Deu tudo certo aí, ó. Vocês achando que... O bagulho da loira lá tinha dado ruim? Aí, ó. Aí, ó. Bom, ainda vai ter mais encontrinhos, gente. Pra presente, né? Será que passando aqui pra te falar que eu gostei muito do nosso tempo? Pô, espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Eu quero dar umas pra sempre. Ah, que nem ela falou lá, né? Ai, ai, ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, mandou emotizinho de novo. Olha lá a mãe dos emotizinhos, velho. O que significa que... Com certeza estou começando a entender como você se sente agora. Eita, noizinho. Vai me fazer curar, ó. Então, eu tenho que saber quem é esse cara que você gosta... Ih, rapaz. Achei que ia ficar só pro próximo encontro? Não vou contar. Entendi. É, vai ficar só pro próximo encontro. Acho que o próximo, né? Acho que o próximo já vai dar bom, gente. Talvez. Bom. Vambora então, gente. Sei lá, neto. Tu, 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 tu. Espero ter ajudado, ó. Peraí, esses caras querem dar uma porrada aqui, velho. Esqueci que o Sim não sai daqui. Pô, mas não é uma coisa que ia ficar reparando também, né? Aí tem que pegar dados, talvez? Sei lá. Esse aqui tinha os caras da gangue indo atrás dele quase sempre, né? Cadê? Mas não tem aqui... Não tem um bagulho de amizade. Acho só quando tiver alguma treta mesmo pra me ajudar ele, né? Ou é no outro? Não sei. Só sei que eu vou lá no... No tender. Poxa, no beco aqui tem alguma coisa, gente. Peraí. Ah, o cara do gato, né? Ele queria que eu achasse um outro gato. E aí no próximo, Otávio, você poderia conferir em lugares altos na pequena Ásia. Nossa, já nem lembrava disso, velho. E aí cadê os cachaceiros do chat aí, ó? Vamos pro bar agora, ó. Mas o nome do bar é muito bom, né? Bartender. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só que... Caihto, né? Ah? Nande eamansa, ó, Caihto, sim. Ah, não é bom saber que o quanto aqui está, né? Não é bom saber a sua... Se você quiserópataionar uma turpida, Se você quiser tirar uma turpida. Não precisa力, né? Se você quiser... Ayabe, não é? E agora, então... Se você quiser que pegar um pedaço. Você só precisa parar a sua... Não, não é? E agora, é que você quiser... Você precisa ir para você ter que pegar uma turpida... Em игры, é muito boš... Então, como você quiser... Ah, os caras são todos pobres, né? Ah, os caras são todos os caras, né? Os caras são todos os caras, né? Ah, então eu já ouvi para o東. Agora é só uma grá, né? Aya Bejão é muito legal, né? Eu já sei, né? Então... Se você gostar de falar alguma coisa, é uma coisa que eu quero dizer. É uma coisa que eu quero dizer. O que é o que está acontecendo na família Matsugane agora? Comecei a chamar de policial Kouka, porque o clã de Teori veio a Kamurocho. Esse aqui vai dar bom. Vamos lá da PQP, tá ligado? É. 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 É, é. Mas senti, eles nunca fariam incursões de Kamurocho sem apoio financeiro gigante. Mas senti, eles nunca fariam incursões de Kamurocho em Tóquio. Pois é, falou que não tinha nada, né? O que é que está acontecendo com a família agora? Bom, tem mais uma estrelinha disponível, gente. Tem que escolher aqui uma certa, aqui, tipo, uma pergunta boa, né? Acho que, tipo, sei lá, velho, as duas aqui, não sei, né? Acho que é, tipo assim. Acho que é, se encaixa melhor, né, na situação, né? E aí, curtiu, Igor? Quando eu conheço o meu cara, eles também são pessoas, né? Talvez, né? Não sei se chamar o que é, por isso, não sei se chamar o que é, por isso. Hum, é isso mesmo. Bom, 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 bom. E aí, como você viu a sua cabeça, o que está acontecendo agora? Eu acho que o tempo passado foi muito ruim, né? Ah, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Ok, boa mano, pena que esse filme só... vou demorar muito pra assistir, notificação chegou uma hora atrasada, ixi Maria, aí é foda, hein, vocês viram lá o... o Robert Downey Jr., será que eu falei, certo, como o Dr. Destino, que anunciaram lá, velho, o que vocês acharam disso aí, cara, eu achei muito esquisito, mano, mas... Apareceu uma, uma... um ato de desespero já da Disney lá, falando, porra, o que a gente faz, velho, pra trazer o público de volta, tá ligado, acho que vai ser estranho, vai ser muito estranho, mas acho que eles vão dar um jeito, mas, é, a princípio assim, achei que pai é um, mas, vamos ver, né, vamos ver, parece que soa mais uma apelação dos caras, né, vamos ver, o que a gente faz, velho, pelo amor de Deus. E aí, eu sei... E aí, eu sei... We de Tocdeda, né, Kimio Organizado, O que é isso? Você estava aqui? Bem, eu vim para o trabalho de Sabo. Você também, sabe? Parece mesmo o pai do Haruto, né, caralho? Não é verdade. É verdade. Então, nós vamos aqui. Bem, você pode me ensinar uma coisa? Três anos atrás, a sua abençoada pela sua abençoada, Você vai ficar lembrando dessas coisas, né, gente? Mas, nesse momento, eu tenho que fazer outra coisa. Quem será o inimigo de agora? Conte-me, Yagami. Quem sabia que ele estava aqui? Foi coincidência. Está com o maior caso de ser coincidência. Ah, você não se acostumou a fazer esse trabalho. O que você está fazendo? Talvez ele seja um pai do Ayabe. E você não сделать o caminho para dar a siga. Entendi... Ou seja, eu vim ver o cara de nós? Fem... Eu acho que se você pudesse ver com o cara de ele, é difícil de fazer isso. Como você vai fazer? Hoje em dia, nós também vamos fazer o negócio? Não... Eu vou fazer um encontro um pouco mais sobre isso. Hum? Por que você está? Eu estava pensando que eu estava apenas procurando a terra de Câmara de Câmara. Obrigado. Caralho, eu tava vendo aqui o espetinho de frango aqui R$90,00 velho, caralho, mó baratinho Sábado, pra surpresa de vocês, né, que acho que eu não saio de casa, fui no Matsuri lá, que teve fogos artifícios e tal, bem legalzinho, eu comprei um espetinho de carne lá, parecia muito bom, foi mó caro, uns R$700,00 velho, mano, não era bom, mas era de carne bovina, né, assim, mas, cara, preferiria o espetinho de frango aí, tá ligado, R$90,00 velho, foi mó caro e não foi bom não, mal comi um homo soba, velho, que é tipo yakisoba, só que misturado com homurais, um ovo, tá ligado, e foi mó bom, a lá indireta, não, não é só você que fala isso não, né, tá todo ruim, tá todo ruim, quando eu posto alguma coisa assim, na rua, cara, nossa, assim que saiu, vamos vir, ai, 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 é difícil, né, eu tirar foto, fazer alguma coisa, né, aí eu saio assim, velho, pelo menos umas três vezes por ano, ó, aí eu fui lá nesse festival lá, velho, tinha um monte de coisa pra comer lá, mas pelo menos come esse yakisoba com ovo aí, pra, tipo, homo soba, que era o nome, nunca tinha visto, cara, esse aí eu gostei, eu gostei, velho, tinha uma, depois eu fui descobrir que tinha um, uma das barraquinhas lá, que vendia uns hamburgão lá, sabe aqueles hamburgão caseiro assim, era brasileiro, velho, sabia não, se não tinha que comprar, mas era caro pra caramba o hamburgão, velho, mas, ah, ó lá também, foi bem legal, foi bem legal, teve lá fogo de artifício, tá ligado, aqueles de verão, interessante, depois talvez eu poste no Instagram lá, mas nesse evento, cara, eu descobri que meu celular, ele é, ele é horroroso, pra fazer qualquer coisa à noite, tá ligado, só que aí, tipo, mexendo lá na opção, pronto, tá ligado, mas eu não manjo nada, né, de fotografia e tal, mas mexendo umas paradinhas lá que deixou melhor, tá ligado, mas aí já tava mais pro final, já não, a parte mais top lá dos fogos já tinha ido, tá ligado, aí, porra, nem deu vontade de postar, ficou um porrado, um negócio esquisito no, no automático, tá ligado, cara, o que que é pra gente procurar aqui mesmo, é um drone, né, falou, vai ter que subir, vai ter que usar o dronezinho de novo, né, cara, eu tô pensando seriamente, tô até falando com a mulher, tá ligado, porque tipo, o dela também, né, a mesma marca do celular, ou seja, nem um celular ali dá pra fazer alguma coisa legal, mas talvez pegar pra ela, ou pra mim mesmo, tá ligado, mas acho que mais pra ela, um celular realmente bom, pra quando a gente for nesses lugares assim, alguma coisa, ter uma imagem de gente, tá ligado, não era, não era foto minha não, você acha que eu vou tirar foto minha, pô, era a filmagem dos fogos, só que aí ficou, tipo, umas manchas esquisitas, acho que era da IA, tá ligado, aí quando eu coloquei no Pro lá, aí tirou, tá ligado, mas aí você tinha que mexer lá no foco, porra, não precisa de bagulho, aí ficou melhor, mas aí já tava no final, não peguei o ápice, tá ligado, o ápice eu gravei com essas manchas esquisitas, tá ligado, aí, porra, aí cara, eu tenho que pegar um celular que faça essas coisas grave legal, automaticamente, tá ligado, porque eu não sabia ficar mexendo esses negócios, ai, ai, caralho, usei isso aqui muito sem querer, né, boa noite, Brino, seu negócio, você tira o celular ali, pá, e já vai, né, Ah, parece que não quer ir para frente, pô, a impressão que eu tenho é que os intermediários, o meu é um tipo intermediário, né, a Xiaomi lá e tal, mas tem a impressão que, mano, parece que vai ficando pior, cara, mesmo com toda a potência lá, todos os megapixels, eles ficam, não sei o que, cara, tira umas fotos aí, você fala, caralho, mano, parece que meu celular antigo tirava foto melhor, velho, dá mó impressão, tá ligado, de bagulho assim, ah, o que que a gente tá procurando, exatamente, tem que ser esse topo de linha aí, tá ligado, parece que os intermediários, sei lá, velho, parece que eles metem um monte de tecnologia lá, mas o negócio vai ficando, é carniça, velho, tem, ah, o que que, eu vou ter que entrar no prédio, será, velho? Adianta atualizar o celular, se não atualiza o fotógrafo, então, mas aí tá, eu não manjo nada para tirar foto tal, mas queria um que, tipo, você pega, abre, não precisa fazer nada e tira uma foto legal, sinto que antes até fazia isso, hoje em dia não, é uma impressão esquisita, tá ligado, não sei se é o, eles tentam meter um monte de filtro lá, e aí, acaba em alguma situação, o negócio fica muito ruim, tá ligado, cara, eu queria saber o que eu exatamente tenho que procurar aqui, porque eu me perdi ali, se é para tirar uma fotinha do cara de novo aqui, tá ligado, caralho, 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 é isso não, deixa eu ver aqui, dá para ver o que eu tenho que fazer na missão, ou, caralho, não tem nenhum miado não, cara, não, Breno, não tá tirando, não tô falando de tirar foto de mim não, era foto do evento mesmo, meu negócio é tirar foto, cara, o que que é para eu fazer aqui, gente, na moral, nossa, quanta foto, eu não sei qual que é o meu objetivo, velho, peraí, espione o Ayna, então, beleza, mas e aí, o que que você exatamente tem que procurar, vai verificar a situação, ah tá, se o Muracy, o Muracy é o cara do bigodinho, não era, a gente viu ele, ué, o que mais o jogo quer que eu faço aqui, não lembro o nome do bigodinho, já viu, ele tá ali, quer dizer, não sei se é ele, o Muracy, que eu faço aqui, ah, ele sim, mano, mas, tô vendo, ele tá ali sim, ô meu Deus do céu, eu tenho que mexer nesse, caralho, que bagulho horroroso de controlável, não vai para o lado, vai meu filho, não vai para o lado, Ah, nossa, tinha que grudar o negócio aqui, para aparecer um X ali, coisa horrível, é foda, tá ligado, não tu sabe, Toda vez a gente vinha para esse telhado aqui para espiar ali, então, olha só, os caras ficaram ligeiros dessa vez, né, kino, uchino, ga Matsganegumi, hajita toko, e toujoukai, no kaisi, o tanoshimi ni shito, e o suru ni, uchino, genkai, taisi yadda chungo, ja, gami san, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem mandou? Ele é ele. Hoje você não sabe, não é? Quem é você? Opa! Deu aí. O que é o número 2? o que está acontecendo? O que está acontecendo? Cara, o Kati foi louco agora, né? O Yagami ia morrer mesmo, véi. Que não fosse zangado aí, véi. Caraca, mano. O Kati é louco. É, né? Mano. O Yagami ia morrer, véi. Caraca. Meu Deus do céu. Sorte que apareceu o Mano aí, né? Sabia de algo? Será, véi? Mas, cara, foi por muito pouco. Loucaço, loucaço. Caraca. O que é o Kati ali? Ah, a teoria da galera lá, né? Que o Laranjão forjou o próprio atentado lá, falou pro Karol, mano. Seguinte, hein? Você dá um tiro aí, pá, mas tem que pegar de raspãozinho, tá? Porque, lógico, ele vai querer morrer, né? Mas aí você pega a 150 metros de instância assim, e raspão, né? Raspão. Pô, vai ser foda, vai ser foda, tá? Agora você vai entrar pra história, vai entrar pra história. Aí ele falou pro cara aqui também. Mano, você espera, assim, no último segundo. Quando o cara tiver, assim, com metade do gatilho apertado ali, aí você vem, assim, pro tiro, pá, raspar ali. Quase pegar. E aí você vem, tá ligado? Combinou com mascarada aí, tá ligado? Oxe, que porra é essa? Ele meteu uma dancinha, velho. Tik Tok. Não, não é possível, velho. O cara meteu uma dancinha. É, por que que deu uma trava no meu life ali, velho? Caralho. Ah, aquele que só espera com... Ah, tá, lembrei. Lembrei o que que é, gente. A gente toma quando o cara tá possuído. Essas coisas a gente só espera no hospital depois, né? Nossa, isso é mó da hora, velho. Quebrou a espada do cara? Espada é bosta. Não dá pra dar o golpe de parede aqui agora, velho. Ah, não dá sim. Ah, não tô sem... Sem... X? Pera aí. Pera aí. Ai, caralho, o cara aqui... Possuído! Ai! Socorro! Mesmo assim, o homem mascarado ali tá tomando uma surra também, velho. Caraca, gente. Caraca, velho! Esse lugar aqui tá muito ruim. Droga. Mano, vou perder aqui, velho. Tá maluco. Tá maluco. Ele nem deixa eu pular por cima. Não deixa mesmo. Tá, mas agora tá três contra um. Vamos. Bate nele, gente! Esses ragdolls que voam, velho. Mano, tô tomando uma surra, velho, aqui. Meu Deus do céu. Vou pegar o esquerdo ali pra dar um golpe top nele. Pera aí, velho. Mano, qualquer soco que ele dá, eu caio no chão. Ai, meu Deus. Trauma dos outros iacusados, velho. Toma aí. Mano, odeio isso, cara. Eeeh. Achei que ia botar fogo nele. Ah, dá uma raiva. Qualquer pancada que a gente toma, o maluco vai pro chão, velho. Rapaz, põei pouco aqui agora, hein. Era no zero, que caiu bastante. Acho que era o zero, um, dois, né. Puxa do garoto. É isso aí. É isso aí. É isso aí, por causa de me ajudá-lo. Você também vai vir. O que foi? Hum. Entendi. E? Você vai vir? Vão virar? MC? Ma-, Manteve. O.. Você já vai vir atrás?! Tolas e.. Vão virar? Tem que ser o dia ou seja Não tem a vida. O que é isso? Não é necessário que você precisa. Tá, quem diabos é, gente? É pra gente reconhecer, véi. Mas você, por que você se juntar em casa? Talvez você tenha desculpado. E se você está com os amigos e os amigos estão em cima, você tem que ver com a cabeça. Você vai ficar bem, certo? É por isso que... Quem é que você tem? O nome é? Sugiura. Sugiura Fumiya. Fumiya não é aquela família lá da Tito-C não, velho? Eu também me ajudei a esse Sugiura. Ah não, é Fujinomiya da Tito-C. É, vamos ver, ó. Tem alguma coisa com o cara? Ah, galera da grana, né? 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 Ah, tá? Ah, então eu trabalhei a IT-管理 da área. Ah, mas tem uma coisa que você faz com a ciber攻etiva, né? Ah, então... Ah... 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 Ah, bom, né? Ah... 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 Eu estava muito bem aqui. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo com o dinheiro de trabalho. Eu não estava me importando nada. Mas eu estava fazendo o que estava fazendo com o dinheiro da empresa. Ele tem um rancor contra o grupo Kajihira, então ele não estava lá porque o Kajihira sabia não mesmo gente, então o Kajihira é um maluco, confirmado. Então ele estava lá também. Eu estava sempre assistindo aquele bar, então eu estava assistindo ao Kajihira. Eu já assisti ao Kajihira. Então, por que você me ajudou vocês? O que? O que? O que? O que você tem que ver? Você tem que saber que você tem que fazer isso aqui? Eu queria fazer isso aqui? Você tem que ir para o nosso grupo. A gente precisa morrer, mas... O que é isso? O que é isso? O Yagami é o Mogra. Eu sou uma espécieira. O que é o nosso número? O Haski? O Haski? O que é isso? O Haski? O Haski? O Haski? O Haski? O Haski? O Haski? O Haski, eu já pedi. Eu estava em casa. O que é isso? O que é isso? O Haski é o seu nome. O Haski é o seu nome. O Haski é o seu nome. Não é o seu nome. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Que seja o que é que está chegando aqui. O que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Chato, hein? Pelo amor de Deus. Pô, meio. Festinha no domingo à noite, velho. É foda, hein? Não fui nesse caso aqui ainda, né? Tem que ir, velho. Aproveito que eu tô aqui, velho. Tem que ter essa ameaça aí, né? Pra ficar enchendo o saco, de fato. Ai, ai. A gente vai eliminar a ameaça primeiro, gente. Não vai parar de vir um maluco chato pra cima da gente? Então, bora. Estamos prestes a pegar o furo da mar. Eu pensei... Com o quê? Eu pensei que você estivesse livre e poderia estar interessado. Mari? Nossa, quem que é mesmo? Pera, essa pegadinha é essa? Essa mulher não falaria sobre si mesmo, nem que fosse salvar sua própria vida. Talvez mais esta noite, amigo. Especialmente com você por perto. Por quê? Alguns clientes fiéis estão jogando um joguinho de aposta pra ver. Eles conseguem adivinhar o que ela faz da vida. Ah, quem que é ela mesmo? Negócio é que ninguém acertou ainda. Então, eu imagino... E que é aí que você entra, detetive. Ai, é. Então... Eu não acabei de sair do tendo a pouco. Já estou com saudade? Ó. Ou seja assim, tem dinheiro envolvido. Se você ganhar, sai... Ó. Vou adivinhar o que ela faz. Então, aí se a gente descobrir... Ganhar um dinheiro aí? Ó. Cara, a gente acabou de sair de lá. Literalmente mesmo, né? Deixa eu ir ali, velho. Boa noite. Só que a gente ganhou uma graninha, né? Deixa eu ver quem mandou mensagem pra gente. Sana! Ah, o que você vai estar fazendo hoje a noite? Ficar pensando em você. Meu Deus do céu. Ai, ai. Meu, sério? Meu Deus. Será que eu estou iludindo a coitagem? Quero ver até onde vai, né? Mas vai ter outras? E aí, como faz? Tipo assim... Porque... Videogame, né, gente? A gente vai querer fazer... As paradas tudo, né? Aí vai... Pô. Como que faz pra... Tipo... Poder fazer os outros bagulho de namoro, velho? Não é verdade? Na verdade, eu estava pensando em você também. Que coincidência. Acho que grandes mentes... Não é, né? Na verdade, eu menti. Não, não. Ai, é. Nossa, mas tá muito... Belação, né? Caraca, velho. O que eu estou fazendo? Estou prestes a me encontrar com alguns funcionários da agência. Aparentemente, eles querem discutir algumas coisas comigo. Coisa relacionada à música, eu espero. É, espero, né? Nada com o sofá, né? Não tenho certeza. Apenas ligaram pra perguntar se eu podia ir lá e responder algumas perguntas. Espero que não seja o fake lá do... Cara, esquisito. Pareceu mais sério do que... Ah, tá. Acho que mandaram a foto pra agência lá, velho. Putz. Que desgraçado lá, velho. Pra ter inventado já que ele tá namorando com a gente. Não, não. Ih, acho que se a gente investir nesse negócio de namoro com a cena, a gente vai acabar com a carreira dela, então, né? Pra que a gente tinha que dar um fora nela, então, gente. Pode meio que ser culpa nossa, né? Pera aí, velho. Não tem muita cura, não. Vou aproveitar que acho que vou salvar. Vou apanhar. Podia comprar umas curinhas, né? Tem uns bentô aí, umas paradas. Só bater nesse cara de novo. Será que ele tá muito forte agora? Nossa, eu tô fudido, né? Agora que eu vi, mano. Meu life tá todo na merda, cara da última luta. Vou usar um kit médicozinho. Que aí já cura, tira aquele bagulhinho lá, né? O que isso aqui faz? Nem sei, cara. Ai, curinha. Mas muito fraco. Ai. Caraca, velho. Caraca, velho. Fudeu. Caraca, velho. Ai, gente. Olha que bobo. Eu não chorei o kit, né? Hum, esses combos, ó. Quando ele tá com o treco ali, é perigoso, hein? Ai, caralho. Calma no joelho, vagabundo. Ah, era pra ter dado o golpe já, velho. Aí. Caralho, essa rasteirinha, velho. Meu Deus. Pareceu um Drago 9, velho. Chato pra caralho. Fazer as rasteirinhas, esse chute baixo é muito chato, velho. Eu não quis traumatizar nem nada, não, hein? Porra! Porra! Espera aí, mano. Perigoso. Olha aí, Leozinho. A bebida é massa para acabar com todas as bebidas. Acho que não tenho nada aqui para curar assim bom não, né? É o kit médico, então. Comprar mais coisas para curar. Ah, se bem que eu acho que tem uns ventos, né? Caraca, que sequência desgraçada, velho. Ah, beleza, pô. Não ficou quase nada. Fudeu. Fudeu pra caralho. Casa caiu pra cacete, hein, gente? Ai, meu Deus, foge. Cadê? Come um ventozinho aqui, vai curar quase nada. Nossa, deixar mais coisas compraram mesmo, hein? Esses extratos aqui. Extrato pra aguentar golpes mortais. Combina, nananã. Ah, tem um monte de treco aqui, né? Doito. Olha. É que parece ser mais interessante. Leva o bagulho de drop do inimigo. Por que é que ele vira pra trás, se... Rapaz. 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 Que mentira. Levanta, porra. Meu Deus do céu. Quase morri. Mente demais o jogo. Ai, ai, ai. Quase, véi, quase. Foi perigoso demais isso aqui, véi. Meu Deus do céu, mano. Comer alguma coisinha. Nossa, eu tinha coisinha pra falar com ela, que nem fez essa tesão. Era a menina dos bolinhos lá, né? Pronto. Hum, hum. Não achei nenhum, não, mesmo. Se eu estiver perto de algum, você avisa, beleza? Deixa eu perguntar aqui da Madoka. Vamos ver se... Tem que enviar mais alguém? Hum. Vai ser mais alguém pra mandar, né? Ah, hum. Não, não é? Não, 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 não. Hum. 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 Pronto, falecido. Pronto, falecido. Foi muito divertido. A gente tem que voltar para o escritório lá. Lá acho que ia ter coisa para comer, né? Quer dizer... A gente tem que voltar no tender, na verdade, velho. É a missão principal, velho, sair da veinha. Achei que era alguma coisa secundária. Ou eu vou ali enfrentar o outro mano ali? Será que tem um aí perto da praça? Aonde? Tipo, no alto assim? Alguma coisa? Nossa, difícil ver isso aí. Será que é muito na cara? Isso aqui não cura nada, velho. Onde que eu posso armar um pra curar mais que isso aí? O kit médicozinho lá é muito caro, né? Obrigado. Cara, qual que era o mod mesmo, Leo? Eu esqueci. Olha o Neurotrunk, olha lá o comando ali. Tá bom. É o Goku ali. É? Não funciona com esse mano aí? Ixi. Esse cara já apareceu umas 15 vezes já, velho. A Lua! 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 Seis um pouco, não se senta. A Lua! A Lua! A Lua! A Lua! A Lua! E aí, rapaz! Olha lá! Você tem um momento, e a Gami? Tem sempre, né? Ah, tá! Cara, eu já tinha visto aquele mod lá. Tem um... Um aparelhinho até pra seguir o seu olhar, assim, e tudo mais. Mas, né? Prefiro, no caso, seria usar o VRzinho mesmo. Porque, mano, imagina, tem que ficar fazendo assim, ó. Viu? Ficar assim... Epa! Pra poder virar bem, tá ligado? A gente vê aí o que pegou com ela, velho. Ah, tem que comprar um presentinho pra ela também, né? Pode fazer isso agora, né? Pode fazer isso agora, na verdade. Acho que vou lá bater no cara. A gente vai. Uma coisa que eu achei zoada é esse aqui não ir pro atalho já, né, velho? Quando a gente comprar mais... Pode ir aí já, né? Pode ir aí já, né? Ops... Que o bagulho não sirva nele, né? Dá pra colocar o outro aqui, gente? Na verdade, é meio que encher o saco um pouquinho enfrentar esses caras aí. Ou não. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar esse de raio aqui. O que que é isso aqui? Extrato misterioso faz com que você... Pressione bem... Olha! Isso aqui é interessante, né? Eu não tinha testado isso aqui, não, velho. Caramba! Vou colocar o de raio. Vira o Pikachu mesmo. Fora que eu tô indo meio que... Que nem doido pra cima também, né? Bom que dá um choquinho. Parece que muda um pouquinho o estilo de luta. Não, por que não. Essa é a impressão mesmo. Ele tem a apelaçãozinha dele também, né? Ó. Uma tijolada na cara dele. Onde você vai, filho? Onde você vai? E aí, o que que você achou? Usando um aceto lá. Explosão de energia. Pode usar direto do menu aqui também, né? Ah, tá. Esse aqui eu acho meio pai. É bom quando tem bastante gente, né? Fala que não dá pra eu agarrar, né? Queria agarrar agora ele. Achei esse golpe muito maneiro, velho. Na moral. Quando você vai no eurozinho, Léo? Tá. Tamo junto, mano. Sei lá no... Lamarte. Lamarte. Comprar o presente pra Sena-chan. Comprar o presente pra Sena-chan. Não vai, gente. Não vai embora. Comprar o presente pra Sena-chan. Não vai embora, você tá quase desaparecido. Algo. Comprar o presente. Comprar o presente pra Sena-chan. Comprar o presente... Não vai, você tá perto da Sena-chan. Comprar o presente pra sena-chan. No sushi a gente não vem de uma vez, né? Pra fazer bagulho de amizade? Com licença. Caralho, mano. Cara, né? Kombu Kiwami, Nishiki. Entendi. Ei, Uzumi, o cliente está prestes a ir embora. Você não está esquecendo de algo? Tipo... Me diga que você ainda não se lembra. Pera aí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. Tá, belezinha. Claro que eu me lembro. Na verdade, estou fazendo isso agora mesmo. Bem, acho que é melhor eu começar. Ó. Antes você tem algo que eu preciso te servir. Ué. Tipo... Servir algo bem no final da refeição. Bem no final da refeição. Sobremesa? Vou prestar antes. É bom, eu só fui naqueles que fica girando pratinho, né? Esses que são os populares, né? Os baratinhos. Os kaiten. Nunca fui nesse que você senta na frente do chefe, assim e tal. Porque esses aqui é caro pra... Ah, qual é? Eu tenho certeza que você sabe o que é. Só me diga... Eu fui feliz de pegar pra você. Me diga que esse cara não sabe o que servir. Então ele quer que eu diga a resposta pra ele. O que um restaurante deveria servir no fim da refeição? Ah, deve ser o chá. O coalha de mão, um negocinho pra limpar a mão. Gengibre eu acho que é durante, né? Chave do banheiro. Eu chutaria um chá, por exemplo. Se bem que você vai tomando durante também, né? Você vai tomando entre um sushi ou outro, assim, né? Pra dar aquela limpada. Sempre que eu peço algo por o chefe, ele fica super chateado. Então obrigado por me ajudar. Não se preocupe com isso. Mal posso imaginar o quão difícil é trabalhar em um restaurante de sushi. Pô, já até escondi a chave do banheiro, né? Pra ver qual que é. Ai, ai. Especialmente porque o chefe cria a sua própria terminologia estranha. É quase impossível de memorizar. Você vai ver o que eu quero dizer. Tá, belezinha. Pera aí. Bora! Sou Kenta Uozumi. Por favor, não deixe minha falta de conhecimento te afastar da nossa loja. Ah, tá de boa, né? Tá de boa. Eu não sou King242. Bem-vindo, bem-vinda. Me junto. Com licença. Tá de boa. Que amor. Ora. Então, ela cumprimentou, né? A gente ganhou um pouquinho de... De X ali, né? Medidor X. Ah! Lembra que eu... Eu ia ver o final. On? Não. Da última vez que a gente jogou, já vinha aqui resolver alguma coisa. Aí tinha... O turn, né? Ficou pronto. Aí eu parei bem na hora pra não ver o turn. Que eu ia ficar fazendo algumas coisinhas depois da gravação, velho. Olha aí. Finalmente, vamos ver o terninho novo. A gente ganhou. Já não parece tão mendigo agora. Uau! Isso realmente combinou perfeitamente. Assim como eu pensei. Ficou muito bem em você. Você tem certeza em dar isso pra mim? Claro. Minha forma de te agradecer. Ficou feliz que tenha gostado. Aí sim. Agora fiquei animado. Ó. Esperamos que o nosso estabelecimento continue a ser... A ser... O quê? Continue a ser... A seu favor. Ah, tá. Tem. Ok. Ah, pegamos uma... Ah, não. Rank da cidade, esse. Ok. Carno sob medida. Provavelmente vai ser um... Vai poder usar com disfarce, né? Talvez. Cara, vamos comprar uns presentinhos aqui pra... Caralho, velho. Sim. Bom, tem uns bagulho caro aqui, né? Ai, 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 mano. Vamos comprar... Esse aqui. Vamos comprar um anelzinho. E... Esse aqui não. Esse. Um relógio. Já deixar pronto no esquema aí. Nossa senhora. É dinheiro, né? Rapaz do céu. Ai. Pelo menos agora a gente vai deixar comprado já. Pra gente... Se vai ficar vindo aqui. São sempre as mesmas joias? Você fala na franquia como um todo? Mas aí que tá o segredo, né? Do... Do Yakuza, né, velho? Tipo, teve lá uma pergunta... Como que eles conseguem fazer tantos jogos bons em tão pouco tempo, né? Esse é o segredo, né? Saber reutilizar bem, que nem o... A FromSoft também. Saber reaproveitar os assets que eles têm, né? As paradas. E ficar fazendo um jogo novo sempre, assim, tudo do zero. Deixa aqueles gastos gigantescos. Às vezes o resultado não é muito bom, né? Os caras conseguem meter... Jogo pica atrás de jogo pica, velho. Impressionante. Ô, boa noite, Anders. Um bom descanso, velho. Um pequeno asa, a gente tinha que ver... Gato, né? Ó, vê se vocês escutam o miado aí, gente. Vê se a gente encontrou o... Gato do meio, ó. Opa. Ah, se a Yakuza é uma brisa total, mano. Mas é muito bom, velho. Ele realmente tá lá em cima, talvez a melhor... Mas ainda nem apareceu as partes brisadas mesmo. Ai, é. Daqui a pouco vai rolar. Opa. E agora a gente tem que achar um gato, porque o cara lá que cuida dos gatos de rua... Tá pedindo ajuda, a gente usa um drone pra esse. Ah, é. Opa, pera. Vou chegar perto. Não tô entendendo nada. Ó, pra resumir. Isso aqui é um spin-off de uma série, né? Chamada Yakuza. É sobre... Olha. Yakuza, você tá ligado? No Japão. Aí esse aqui não tem... Tipo assim, tem todo o ambiente e tal. Tem um outro personagem referência e tal. Mas é uma história nova. Só que aí, dessa vez, em vez de estar com algum ex-Yakuza, a gente tá com um ex-advogado. E virou detetive. Aí ele investiga algumas paradinhas, né? Pra alguns clientes e tudo mais. Dessa vez, ele foi contratado lá pra defender... Tipo, como auxiliar, né? Pra defender lá um Yakuza que foi acusado de matar um humano lá. Aqui não foi ele. Mas ele sabe quem foi. A gente ajudou esse cara a sair da cadeia. Mas ele é um Yakuza perigoso. Só que o Yagami, ele é meio que... Tipo, quer fazer justiça, né? Ele sabe que não foi ele exatamente que matou o cara lá. Mas que esse cara sabe quem foi. Então ele tá investigando por falta. Só que aí... O cara lá que foi livrado da cadeia e o chefe dele não ficou muito feliz com isso, né? Aí, tipo, tem os perigos aí de investigar coisa onde não deve, né? Deixar com o Yakuza e tudo mais, né? Tá. O que que é? Deu, né? Deu? O que é que a gente fazer aqui, velho? É só tirar uma fotinha, né? Aí nessa tem, tipo, uns minigames. Umas histórias paralelas que são bem malucas e tudo mais. Deixa eu pôr isso aqui, ó. Tá ligado? Umas paradinhas assim. Basicamente. Ele é um verdadeiro fofinho. Na verdade, ele é praticamente o papo da cidade. Espero que esteja bem. Esse cara aqui que contratou a gente... Então, ele gosta de mulheres. Acho que eu vou ter que encontrar um gato do jeito mais difícil, ó. O... Esse cara aqui que pediu pra gente encontrar os gatinhos. Ele tem um blog de gato de rua. Pedi pra gente ajudar ele. Cadê o Mei, velho? Será que aqui tem algum QR Code, mano? Falou que a gente tem que achar QR Code que dá... A gente aprende alguma coisa nova. De luta, parece. Eu chutaria que aqui teria, né? Mas, pô. Ficar procurando QR Code assim... É meio embaçado, né? Se tivesse na cara assim, ó. Tipo, pra gente conseguir olhar daqui. Até agora eu não vi nenhum. Nada. Aqui eu tenho que sempre converter alguém pras novelinhas. Quanto mais gente conhecer novelinha, mais feliz eu fico. Novelinha é vida. Tá, vambora. Caso se interesse, por um acaso eu tenho a playlist inteirinha do Yakuza 0 até o 8. No canal, no YouTube. Top, top. Como que eu entrava aqui mesmo? É o Tender, né? O Tender é... Barzinho lá, né? Peraí. Aqui, ó. Então, uma enfermeira, certo? Ah, então. Tipo, a gente tem que... O cara quer descobrir o que a mulher que atende aqui faz. Sei lá, velho. A gente vai ter que usar nossos dotes de detetive, é isso? Ou você está na imprensa, talvez? Vê que os jornalistas estejam tão entediados que saem pra beber todas as noites. Ó. Novo desafio antes de se aposentar, esse é o detetive. Cuidado, Mari. Ah, tem que descobrir com o que que ela trabalha, gente. O que que você aí chuta aí? Vem de... Bolo de pote na estação da Lapa? Sei. Aparentemente, ela acha que eu vou ser bom nisso. Ou ela está... Ou ele está desesperado. O cara contratou um detetive só pra esse, pô. Ai, ai. Ó o cara, né? Que tal eu tornar isso mais interessante pra você? Após 50 mil que ninguém poderá adivinhar. Caraca. Frentista de posto. Não sei, mano. Cadê o boné dela? Ó. Nossa, assim fica mais interessante. O que acha? Pode ser uma VTuber, mano. Será, velho? Bom, vamos participar, né? Ah. Ela faz emotes pra canal, ó. Fique à vontade pra observar. Tome todo o tempo que precisa. Tá, gente. Me ajuda aí, então, hein? Socialite. É ela. Uma socialite. Faz nada. Ó. Tem muito dinheiro. Não precisa fazer nada. Vem de capinha de celular. 2018, né? Tava em alta, né? Cara. Ela parece ter dinheiro, né? Não sei se isso aí é caro. Pode ser da XIN, né? Também. Não sei se essa época vendia. Cara, tá dando uma tremidinha aqui pra eu dar aquele colar. Tem algumas pedras caras. Certamente não venho dá-la de desconto. Se ela mesmo comprou, ela está se dando bem por conta própria. Mas também poderia ter sido um presente. Aí, de novo. Se ela está aqui todas as noites, a chance dela estar comprometida com alguém agora são baixas. Talvez ela já seja casada. Existe algo que possa encontrar sobre ela que me conte mais sobre sua história de casamento? Ah, mas ela não está com nenhum anel, pô. Não é verdade? É uma aliança, né? Esse material não é barato. O design é elegante. Provavelmente marca de luxo. Essa é de XIN, certeza. Não faz sentido ela se dar ao trabalho de se vestir assim para vir beber. Mas também não parece que ela usaria para trabalhar. Será que é uma espécie de freelancer? Sem anel, olha lá. Sem anel. Nem mesmo um calo no lugar onde o anel estaria. Eu presumir que ela não é casada. Que bom. Isso é uma informação útil. As unhas dela estão bem cuidadas. Provavelmente significa que unhas longas e pintadas com esmalte não interferem no trabalho dela. Então, acho que ela não lava a louça em restaurante, né? Cabelinho. Cabelinho também bem feito, né? Pá. De, tipo, já estava lá no nome, né? Socialite, pô. Deve estar vivendo de herança de alguma coisa. Cara, cadê? Use as pistas para deduzir a população. Tem mais alguma coisa para a gente dar um foco aqui? Opa. Tem uma tremidinha aqui, pá, mas... Ah, posso me movimentar? Esqueço disso, às vezes. Cor é uma escolha ousada. É seguro presumir que o lugar onde ela trabalha não é super conservador. Ok, vamos ver. Meu cabelo é tingido. Suas unhas são bem feitas, então você claramente não tem um emprego que impusesse regras em você. E aí, gente? Ainda não tinha OnlyFans. Não é. Nenhum anel significa nenhum marido. Você está... O fato de você estar aqui todas as vezes, significa que você não está trabalhando horários muito exigentes. Hum. Eu sei a quem ligar se eu precisar de um detetive. Ó. Então. Estou certo até agora? Hum. Pode ser. Não seria justo se eu dissesse a você, né? Pode ser streamer ainda, hein, gente? Pode ser streamer. Posso confirmar que dinheiro não falta pra ela. Eu não pude deixar de notar mais cedo. Você pagou a conta com o cartão preto, certo? Cara, ela pode ser herdeira, pô. Herdeira também, sei lá. Oh. Ela acertou no jogo do tigrinho. Ah, tem cara de quem joga no jogo do tigrinho. Cartão não é apenas pra aqueles que são podres de rico. Não é streamer porque tem dinheiro. Não, mas ela é streamer. É na gringa aí, né? Na gringa tem gente que consegue bastante dinheiro. CPM aí do Japão, Estados Unidos, Europa. Né? Aqui do Brasil que é... Nossa, você viu? O valor de sumer do Brasil lá é um dos piores de... Pior que da Argentina. Tá pau a pau. Mano, é pior do que da Venezuela, cara. Como pode isso, cara? Valores de AD, essas coisas, cara. Aí vocês pensam, pô, mas aí o 5 está no Japão, né? Se deu bem, né? Mas não. É tudo baseado na localização de quem assiste, né? Não onde o streamer mora, né? Ah, triste. Triste. Eu só conheço streamers ferrados. Ah, eu... Você gosta de estar num ambiente conhecido, né? Ó. Ele claramente tem ambos... É... O dinheiro e o luxo do... E do tempo que sobra. Preocupação da Mari deve ser... Ah, ela pode ser escritora. Amante de ser uma doutora. Malto, é. Deve ser... A autora deve ser escritora, né? Realmente, não tem... Tem um tempo, assim, fixo e tal. Ela pode fazer de casa. Doutora, não, né? Amante de ser ou não. Ah, pode ser uma... Ah, amante pode ser. Caraca, velho. Mas eu acho que seria uma autora. Acho que ela deve ter escrito alguma coisa muito top aí. Né? E aí? Qual que vocês chutariam, gente? Cara, pra mim o único que não seria seria a doutora, né? Que eu acho que... Talvez ia exigir... Talvez, tipo... Cabelo mais conservador e tal. As unhas, né? Sei lá. Que nem ele falou, né? Amante, amante. Acho que... Que boa. Mas eu acho que eu vou numa autora, velho. Acho que você vem do bar para ouvir histórias que servem de pesquisas de campo. Não é assim que o... O... A galera da Aryo Gotoko escreveu, tipo, os jogos. Então é isso aqui mesmo. Porque eles falaram, né? Que iam pra... Pra toque lá nos bares. Ouvir as histórias da galera pra escrever... O roteiro do jogo. Pra fazer o jogo em si, né? Então é isso aqui, certeza. Acho que isso aqui é basicamente o easter egg deles mesmo. Cara, só pode ser. É a história dos desenvolvedores do jogo, tá ligado? Ai, ai. Os caras pra escrever todas essas histórias de acusar eles iam lá pros bar, né? Pros botecos. Pros cabaré, né? Contadora? Nem fudendo. Diretora de uma escola particular. Ah, também. Tudo ruim pra mim. Gestão imobiliária. Pode ser bom também. Todos estão errados. Ó o nome. Caraca, gente. Será que é o adutor tipo de... Cirurgia plástica? Acho que é mais de boa, né? Mais flexível, talvez? Não. Não sei. Ou pode ser... Advogada? Acho que não é, né? Eu acho que é exigir algum... Cabelo, acho que talvez... Tipo, o visual conta muito. O que mais? Pode ter doutorado assim que poderia ser mais flexível, gente. Caraca, velho. Ah, vamos seguir ela. Ou os três palpites estavam errados, né? Não, não, não. Aqui não vai... Mano, mas isso não é meio errado, não, velho. Nessa altura estaria disposto a pagar pela verdade. Caraca, mano. A curiosidade é foda, né? Esse povo aí. E aí, gente? Mais algum chute? Talvez não tenha sido nenhum dos três, né? Lá está ela. Vamos ver para onde ela vai. Rapaz. Não sei, cara. Mas parece meio errado, mano. Agora eu também estou curioso, pô. Agora eu também estou curioso, pô. Acho que ela está indo lá abrir a live stream. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí E aí Caraca, quase a gente foi pego Ela conhece a gente, né? Tá agora com a Live Pix Será que ela manda Pix do Urubu para a galera? Cara, acho que o bartender ia ser foda, né? Porque Não vai ganhar muito, né? Cara, ou ela é patinqueira, né? Será que ela é patinqueira? Jogando caça-níquel lá A gente tá no distrito dos bares Eu acho, né? Nossa, achei que o jogo tinha travado Não Não acredito Ué Então, mano Supiland Supiland Eu tava tentando ver ali Mas tá só Rarando ali Tipo Só tem uma parte escrito Sopo ali, né? Na direita ali Acho que é do Supiland Esse Supiland aí, cara Então Vamos dizer isso, né? Pra quem diz Pra quem diz que trabalhar na night aí Daquele jeitão assim mais pans, tá ligado? Acho que acertou Assim, ó Pelo menos é o que ele tá deduzindo, né? Tipo, trabalho na rua Augusta lá Tá ligado? Hum Então, né? Vamos ver se é isso mesmo, tá? Não tenho ideia errada Uma amiga minha Tá fazendo um serviço no salão de beleza Sabia que tava te seguindo? Aí, ó Ih, gente Tá vendo? Eu imaginei que você iria E a chance tava ao meu favor Ela sabe que a galera é curiosa pra caralho, né? Ela me pegou no pulo Quem é você, Mario? Mas Mas eu posso ter uma chance Se ela for trabalhar agora Só tenho Que ter certeza que ela não me vê Mas ela vai saber que você vai atrás, né? Mario me reconheceria aí Um piscar de olhos E claro, talvez eu devesse Ó Cara Onde que ela foi parar, pô? Meu Deus do céu, gente O jogo vai deixar a gente na curiosidade Master mesmo? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Tem que usar o drone, né? Talvez É Se ela não tem que ir em nenhum lugar pra gente ir Acho que é com o drone, cara Ela não conta com a nossa Né? Cara Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão É da pra gente melhorar essas bagaça aqui? Acho que não tem nada pra gente trocar, né? Tá Tá, mas cadê ela, velho? Assim Eu não sei Muita razão Com o drone Não tem que ir em nenhum lugar De fato, né? Caraca Acertei o bagulho na cabeça Entraram Acho que aqui onde ela teria entrado, ela não chegou a entrar, né, de fato, né? Não tem nada pra gente fazer aqui, acho que ela deve ter saído fora, meu. Mas cadê essa tia, velho? Será que não é com o drone, mano? É com o drone do jogo que tá deixando a gente ir, né? Cadê? Onde tem QR Code aqui, homem? Eu não achei nenhum até agora, velho. O bagulho deve estar muito escondido, ó. Ah, já tô começando a achar que a missão não seja com drone, não, velho. Não tem como, mano. Não tô achando nem vestígio dela. Será? Será que ela tá num desses cartazes aqui? Ó, o jogo não deixa eu passar daqui. Achei que tá quebrado aqui. Pô, vai descansar então, mãe. É um solinho gotoso. Será que é pra eu ver os arquivos aqui? Ah, estou vendo... Identidade verdadeira. Espero que funcione. Acho que não vai ter nada dela aqui, né? Essas paradas, né, velho? Tá lá, tem que descobrir como seguir, então. Pra mim seria o drone, né? Mas... Mano, ela desapareceu, cara. Mano, sei lá onde ela foi parar, cara. Ela tá aqui, ó. Olha a coisa aqui, dá pra eu pegar com o drone? Pedrinha. Aí, aí, Gilberto. Mano, alguém viu ela aqui, velho? No meio da galera. Pior que ela tá com uma roupa que destaca, né? Cara, aonde que é essa velha? Nem ela tão velha. Olha essa pequena foi, mano. Aparentemente, eu posso voar com o drone, né? Onde eu quiser aqui. O que não é isso, mano? É que eu tô preso lá, tá ligado? Ah, já sei o que eu posso fazer. Ah, já sei o que eu posso fazer. Fazer uma casa do drone. Ah! Tem que ver essa temporada aí. Cara, não, eu tenho que seguir, né? Eu ia tentar ligar pro mano lá. Pra ver se ele podia ajudar a gente. Esse cara aqui, ó. Acho que não vai dar, não. Pior que eu tô preso, tá ligado? Tô preso. Ó, só pode ser o drone, cara. Mas, mano, onde que ela foi parar, velho? Na moral. Só pode ser o droninho. Deixa eu ver se eu acho ela. Nossa, é verdade. Esqueci dos disfarces, mano. Completamente. Cara. Nossa, é isso mesmo. Acho que era os disfarces. Cara, eu sempre esqueço. É a segunda vez que eu esqueço dos disfarces. Vamos lá. Será que... Acho que por isso que... Porra. Agora sim. Porra. Porra, velho. Mano, de novo eu esqueci dos disfarces, velho. Ela não vai reconhecer, não, velho. Não vai, não. Ai, gente. Tipo, o cara só ficou com as roupas mais podres e o bonézinho. Ai, ai, ai. Ah, é a segunda vez que eu esqueço do disfarce, cara. Esqueço dessa mecânica do jogo. Acabei de ver o bagulho do terno. Falei até, né? Mas esqueci, tá ligado? Tem um bentô aí, senhora? Ó. Pô, mas seguir de drone seria uma sacada muito boa, né, velho? Ai, ai, ai. Tamo junto, Shaq. Ajudou muito, ajudou muito. Eu realmente esqueci, cara. Esqueci completamente. Acho que mais alguns minutos talvez eu lembraria, mas... Acho que ia demorar um bocadinho. Pô, a seguir de drone ia ser muito top. Fala aí. Seria uma sacada bem interessante, velho. E aí, por favor. E aí, por favor. Vira não, vira não, ui Esse é o... logo de cara, porque provavelmente vai acontecer de novo. Nossa, ele só ia trocar de lado. Caraca, está com uma visão boa. Quase fui pego só para trocar de lado aqui. Nossa senhora. Quase, hein? Quase, hein? Rapaz, perigo. Tchau, tchau. Tô abusando, tô abusando, velho. Ah, massagem? Será que é massagem, massagem ou massagem, massagem? Pelo preço que tá ali, acho que vai ser massagem, massagem, né? Mas se tiver massagem, massagem, daquela massagem lá, vai ser por fora, né? Ali tá tipo 10 dólares, tá ligado? Uma coisinha assim, né? Massagem, massagem, massagem? O que seria uma massagem sueca? Caraca, mano. Caraca, mano. Esse carro é dela, será? Oxe, aí sim, tá ligado. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Já o que é que está sendo? Corta... Caraca, mano. Caraca. Ops, certeza que ela sabe que a gente tá seguindo ela né, ela não sabe, tá disfarçadinho Ah, entendi, aqui é pra menos roupa assim, poder massajar melhor né, com os olhos assim sem sujar a roupa né, esse que só põe a toalhinha, nossa, dá uma impressão que vamos ver aqui, esse lugar aqui parece meio, ah, esse aqui não é o bagulho de pesca lá velho, só esse aqui, esse aqui não parece cidadinha não, é aqui que os caras vem fazer, fechar negócios né, é a dona desse lugar aqui, ah, ela joga no cassino, tem um cassino lá embaixo, aí ó, quando eu falei que era bagulho de tigrinho, tá erradão, a gente vai poder entrar aquele mendigo aqui, aqui tinha um cassino clandestino, aí, 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 ó, a chave do bagulho aqui, ó, aí ela sabia mesmo, além disso, imaginei que você me seguiria, então, né, acho que sabia que você seria do tipo de reconhecer meu blefe, ó, meu blefe, não entendeu, seja bem-vindo, ó, o que eu faço pra ganhar a vida, apostadora, tinha até apostado nisso né, mas não tinha essa escolha lá, né, mesmo, apostadora só opera quando ela está se sentindo sortuda, aí, ó, era do tigrinho, viu, joga no tigrinho, acertei então, gente, vai sentir você se animar em apostar com o pessoal do bar também, ah, é verdade, ó, tá toda animadinha lá, né, nas apostas, é isso que eu falei, ó, acho que tem um talento pra isso, né, quando, opa, você tem um cartão impressionante, mas os outros estão loucos pra descobrir, eu suponho, olha aqui, se eu te pagar, você guarda esse segredo? Não posso deixar que os rumores que eu faço minha fortuna em cassinos ilegais corram soltos por aí, podia pagar mais, né, gente, não ia querer que isso vazasse também, vou dizer a eles que te perdi no meio da multidão, ainda vão ganhar um dinheiro desse também, mas devo dizer que você é um detetive muito bom, só lógico que você estava correta, o que acha? Quer ver como se sai no meu ramo de trabalho? Pode sair melhor do que pensa, ah, não, eu sempre me lasco, velho, eu sempre me lasco, deixa quieto esse negócio de aposta aí, vai, cadê ela, velho, foi embora até, bom, tá aí então, gente, é uma apostadora em cassino ilegal, velho, ou seja, tigrinho, ó, Ah, eu vou sair daqui que basicamente isso aí virou meio que uma história principal, não sei porquê, tá ligado? Mas, é bem bom pra história secundária, né, agora vamos lá pra nossa agência, acho que vai passar o dia, aí vamos ver o que vai acontecer, que bom. Ai, isso é bom, hein, esse aqui é um spin-off, Ah, Saga. Tá, chegamos aqui, gente, vai dar um tempinho, rapidão, rapidão, bom. Nossa, a pessoa tá olhando com uma cara de nojo pra mim, creta. Nossa, agora que eu vi, o bagulho tá apontudo ali, olha lá, olha, olha que doido, apontudo lá, né. Achei que era assim, mas tem uma hora que ficou redondinho, pô. Olha lá, é um pé. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, arredondinho, ó. Ai, ai, ai. Mudando de assunto, viu, Russell? Vi, cara, que merda, mano. Caralho, tá torcendo pra ele lá, véi. Aí, foi desclassificado, né, por causa de peso do carro. Isso explica por que que eu realmente não tava conseguindo ultrapassar eles, pá. A gente tava leve, hein, ó. A corrida foi mal da hora, mano. Deixa eu ver aqui o que chegou pra nós aqui. Que porra é essa, cara? O que que eu faço com isso, meu Deus? Mas foi triste, né, perder corrida assim, cara. Na moral. Oi, eu vi lá o tweet que você falou do Norris. Concordo, mano. Norris, porra. Dá não, véi. Negócio torcer pro piastre agora. As parecem que tem mais curião, ó. Hum, e aí? Não, 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 não. Não, não. Não, eu não. Não, eu chego. Não, eu chego. Não, eu tenho que maior quebrar. Ah, vou falar com o que o senhor já está fazendo. O senhor já está fazendo? Sim, está? Eu não me apoiando. Eu não consigo me. Eu não sei, porque o senhor já está fazendo. Mas eu já estou fazendo o presidente. Vamos me dar agora. O meu filho já está fazendo. Ih, rapaz Tá dentro do armário morto, já? Será que vão tentar incriminar a gente? Ô, rapaz Ô, rapaz Ô, blit, o seu jogo novo lá Tá empolgado? Ó Oi, Shintani desu Ah, Shintani, sensei Ima, doco ni Uou Mano A gente tentou avisar o vagabundo, né? Acabou o capítulo, véi Não acredito A gente tentou avisar o vagabundo, né? A gente tentou avisar o vagabundo, né? A gente tentou avisar o vagabundo, né? A gente tentou avisar o vagabundo, né?